Oi pessoal, tudo bem? Olha eu aqui novamente no carro e hoje a gente vai bater um papo sobre a minha história com a dança. Eu recebi um comentário num vídeo pedindo para que eu contasse como surgiu essa minha paixão pela dança, como que eu comecei a dançar e aí então eu resolvi vir fazer um vídeo para vocês. Minha história com a dança, ela começa muito cedo, assim, desde que eu me entendo como gente, eu gosto de dançar, eu gosto de música e eu assim, eu estou sempre em movimento, sempre, nossa, sempre dançando, sempre pulando e eu sempre gostei muito de dançar, muito. Na escola eu fazia aquelas aulas de expressão corporal e eu assistia muito, muito essas coisas de dança, eu dançava muito em casa, eu ia nas festinhas, sabe, dos amiguinhos e dançava, dançava, eu dançava, eu dançava na hora do intervalo na escola, eu, nossa, sempre gostei muito de dançar. Quando eu era pequena, a minha bem pequena mesmo, acho que, sei lá, eu ia ter uns 4, 5 anos, e isso é uma coisa, assim, que eu não tenho uma, não tenho uma lembrança, assim, uma memória desse, desse, dessa época, mas a minha mãe me conta que ela tentou me colocar no balé, né, mas eu não, não, não gostei, não me adaptei, chorei e aí minha mãe me tirou. Eu lembro de uma cena, eu no cantinho da sala de balé, sabe, assim, sem fazer nada, com aquela cara, tipo, me tirem daqui e eu, eu não gostei. Aí, quando eu tinha 6 anos, a minha mãe me colocou numa aula de sapateado e eu me encontrei, assim, eu me encontrei, eu gostei muito do estilo da dança, é, gostei. E aí, acabei ficando. Aí, assim, eu parei mesmo, assim, definitivamente, vamos supor, de dançar, eu tinha uns 18, 19 anos, 20, sei lá, acho que eram uns 20 anos, quando eu parei mesmo. Então, foram aí muitos anos de dança, de sapateado. Mas, nesse meio, assim, eu tive algumas paradas por conta de tempo mesmo, por conta, eu mudei de casa e fui pra muito longe da escola de dança e aí, assim, aí eu voltei a fazer o sapateado pela escola. A minha escola abriu um balé, que era o balé estágio, não sei quem é da dança, acho que conhece o balé estágio, aí eu comecei a fazer sapateado por lá. Mas a escola que eu sempre frequentei de sapateado se chama Promenade, que fica em São Paulo, né? Então, eu sempre, eu sempre o frequentei lá, aí, nesses intervalos de tempo, eu fui pro balé estágio e aí, eu voltei pra Promenade e fiquei um tempão lá. Aí, teve uma época da minha vida que eu parei mesmo, porque eu jogava muito, eu jogava bola, então, eu mais jogava bola do que dançava e aí, eu dei uma pausa na dança, mas aí, quando eu já tava, tipo, vai, acho que, sei lá, meus 14 anos, eu, 15 anos, eu comecei a ter saudade de voltar a dançar e aí eu voltei pra Promenade, pra minha primeira escola de dança e eu voltei a fazer o sapateado e, nossa, gente, é uma coisa que me faz muito bem, muito bem. Então, e com uns 13, 14 anos, mais ou menos, eu comecei a fazer dança do ventre também, eu fiz direto uns 3 anos, faltou quase meio ano, assim, pra eu me formar mesmo na dança do ventre, eu gostava muito, mas aí eu acabei parando também, porque chegou uma época que eu comecei a fazer muita dança, aí eu parei de jogar bola, eu parei de jogar bola, eu tinha, acho que uns 16, porque eu joguei até a escola, né, até o colegial, né, o ensino médio hoje, e aí depois eu parei. Então, e quando eu tinha, acho que uns 16 anos, 17, eu não lembro exatamente, assim, as datas, quantos anos eu tinha, mas, mais ou menos por aí, minha mãe me deu um DVD, um DVD de dança, sapateado, e aí eu assisti, eu falei, mãe, mas é muito diferente, sabe, esse sapateado, não é muito o sapateado que eu faço, né, e aí eu fui pra minha professora do sapateado e perguntei, eu falei, quem são, né, quem é esse grupo, quem são essas pessoas, que dança é essa, é sapateado? E ela falou assim, é, é um estilo de sapateado, se chama dança irlandesa, e aí eu falei, nossa, dança irlandesa, como é que é isso? E aí ela me explicou meio que por cima, e ela falou que aqui no Brasil ainda era muito, assim, difícil de ter, né, isso vai fazer 10 anos já, e era muito difícil de ter esse estilo de dança aqui no Brasil, e que ela conhecia uma, uma academia assim, boa, que tinha esse tipo de dança, mas que era em Campinas, e aí eu fui procurar na internet, fui procurar na internet, essa tal de dança irlandesa, e achei, e realmente, era uma escola em Campinas, chamada Banana Broadway, que, assim, quando você coloca, né, no Google, é a primeira coisa que aparece, era a Banana Broadway, e aí eu entrei no site, e aí fui ver um pouco, e tal, e nisso eu fui já pesquisando sobre a dança irlandesa, fui vendo vários vídeos, né, eu me apaixonei, eu me apaixonei, e aí eu, minha mãe, né, minha mãe, minha mãe sempre me apoiou muito, sabe, minha mãe sempre me levou pra onde eu queria, né, essa coisa de dança, sempre tava me levando, sempre tava me apoiando, nos espetáculos, sempre gostava que eu participasse, né, minha mãe sempre também gostou muito de dança, sabe, acho que, sei lá, o sonho dela foi ser sapateadora, foi ser dançarina, né, então ela, como ela viu que eu gostava da coisa, ela até me apoiava, e aí a gente encarou essa aventura de tentar fazer dança irlandesa lá em Campinas, e aí, todo sábado de manhã, eu ia pra lá, era uma aula na semana, só que era uma aula de, tipo, quase três horas, então, todo sábado eu fazia dança irlandesa lá em Campinas, a minha mãe me levava, e ela ficava lá comigo, e foi uma das melhores fases e épocas da minha vida, e eu me apaixonei por essa dança, é uma dança muito difícil, é uma dança que exige muito esforço físico, muita dedicação, mas é, assim, é incrível. A história da dança, o conceito da dança, a dança em si, sabe, é uma coisa incrível, e eu, eu fiquei dois anos e meio, assim, indo todo sábado pra Campinas, participei de espetáculo, é, e eu fiquei, assim, muito, muito, muito encantada mesmo, e foi, assim, uma fase muito gostosa. E nessa mesma época, eu continuei no sapateado, só que eu continuei no sapateado em São Paulo, lá, nessa academia em Campinas, também tinha. Eu fiz uma época de sapateado lá, mas eu continuei com sapateado em São Paulo, então, numa época, eu fazia segunda e quarta sapateado, né, que é o sapateado americano, de terça e quinta, eu fazia a dança do ventre, e de sábado, eu ia pra Campinas fazer a dança irlandesa, o sapateado irlandês, né, então, assim, foi uma fase que eu não parava, né, indo estudando, estudando, né, eu tava no colegial, e eu peguei um pouco da faculdade também, né, na época da dança irlandesa, eu peguei um pouco da minha faculdade. E foi isso que acabou meio que me distanciando, porque eu comecei a faculdade, e aí, no começo, eu levei tranquila, a faculdade ia dançar, mas depois começou a ficar muito puxado, e aí eu comecei a perceber que eu ia ter que dar, colocar algumas prioridades, sabe, na minha vida, que não ia dar pra eu ficar fazendo tudo. Eu parei a dança do ventre, eu parei o sapateado, acho que eu fiquei só com sapateado irlandês, e aí eu fazia algumas aulas de sapateado americano lá mesmo, em Campinas, então, assim, eu fui diminuindo, e aí eu comecei a fazer os estágios na faculdade, e aí eu tive que me dedicar mais e mais e mais, e aí eu tive uma luxação no meu tornozelo, eu tive uma torção, e ficou ficou bem, sabe, quando estivesse igual, igual elástico, sabe, quando a gente puxa bastante, e aí acabou fibrosando, então eu tenho meu tornozelo fibrosado, né, no início existe esse termo, mas o meu tornozelo, ele ficou, e ele ficou assim, muito instável, então eu não tenho mais estabilidade no tornozelo, e a dança irlandesa, a gente faz muita ponta, a gente faz muito, muito movimento com o pé, o pé tem que estar muito, muito solto, muito trabalhado, e o meu não está mais, infelizmente. Eu tenho uma joanete, eu tenho uma joanete genética, e ela é bem acentuada, os ossos do meu pé são todos tortos, digamos assim, quem olha de fora não fala, mas pelo raio-x eles são bem tortos, os dedos do meu pé, e a dança estava começando a afetar bastante, né, e eu tenho, nesse vídeo eu já estou até contando os meus problemas, eu não sei quem me acompanha já deve ter me ouvido falar, ah, eu tenho um monte de problema no pé, eu tenho um monte de problema no pé, então eu já estou aproveitando e estou contando, então eu tenho esse problema no tornozelo, eu tenho a joanete, que no pé esquerdo é bem pior, no pé direito eu quase não tenho problema, e eu tenho facite plantar nos dois pés, que é nada mais, nada menos, é a tendinite no pé, né, eu tenho facite plantar nos dois pés, no pé esquerdo é pior, então assim, quando está inflamado, quando está, né, é muito dolorido, eu tenho muitas dores nos pés, os meus pés hoje, eles não fazem os mesmos movimentos que eles faziam há alguns anos atrás, então eu já não tenho, no pé esquerdo principalmente, assim, mas também é por falta de treino, de cuidado, de fisioterapia, é por falta disso e também porque eu parei de dançar, parei de tudo, então assim, o fato de abrir, abrir e fechar os dedos, levantar e subir, sabe, a pontinha do pé, eu já não tenho mais tanta facilidade para fazer isso, com o pé esquerdo principalmente, e aí depois dessa torção que eu tive no tornozelo, em casa, gente, eu estava ensaiando em casa, só que eu estava de tênis, eu não estava com sapato de dança, aí eu torci o tornozelo e meu tornozelo nunca mais foi o mesmo, e aí eu fui parando de dançar, aí teve um dia que eu fui correr no parque com o Marco, né, que na época era meu namorado, a gente foi correr no parque, e aí eu comecei a correr, eu senti meu tornozelo, falei, nossa, acabou pra mim, e aí eu fui procurar médico, eu fui procurar especialista, e o ortopedista disse que sim, o meu caso é um caso grave, digamos assim, pra quem sonha em seguir carreira, pra quem sonha em ter como profissão, sei lá, a dança, né. O ortopedista que cuida do meu pé é o mesmo que operou o pé da minha mãe, que minha mãe também tem alguns desses problemas, e ele disse que meu pé é igualzinho da minha mãe, e que o meu caso, ele só se resolve com cirurgia, pra melhorar a joanete, porque a minha joanete ela é bem acentuada, e eu poderia, eu ficaria bem, só que eu não poderia voltar a dançar. Ele falou, eu vou operar o seu pé e vou consertar. Se você volta a dançar, ele vai voltar, né, a ficar torto, o seu pé vai voltar a doer, então ele falou assim, pra uma bailarina você tem duas opções, ou você opera e tenta voltar, mas eu já tô falando aqui, daqui a alguns anos você vai voltar com todos os problemas, ou você vira uma bailarina que tem esses problemas, porque tem muito disso, né, tem muitas bailarinas com joanete que façam de plantar e que encaram, né. Eu tava já numa fase diferente da minha vida, né, de faculdade, estágio, emprego, e aí o pé doendo, e aí eu fui largando, e aí eu parei, parei de fazer, eu acho que eu devia ter uns 20 anos quando eu finalizei, quando eu, sabe, pendurei as sapatilhas, né. Foi muito difícil, muito mesmo, porque eu tinha sim um sonho de seguir carreira, não sei se trabalhar com isso, mas eu tinha assim um grande sonho de dançar, eu quase prestei dança na Unicamp, mas você tinha que ter uma base, uma base de balé muito forte pra conseguir passar, assim, eu não tinha. Eu prestei educação física, antes da pedagogia eu prestei educação física, não passei na USP, mas só prestei na USP, não passei, e aí eu entrei na pedagogia, né, e aí acabei ficando, mas o meu sonho sempre foi trabalhar com o corpo, com, acho que por isso que eu gosto de educação infantil, porque é 100% corpo, é expressão corporal, então eu fiz depois, né, um ano de educação física, mas tive que parar, e eu, eu ainda sonho em continuar trabalhando com o corpo, em, né, eu sonho em ser psicomotricista, em fazer outras especializações que me permitam trabalhar com o corpo, né, seja dançando, seja de outra forma, mas a dança é uma coisa que tá no sangue, é uma coisa que eu amo. Ah, eu também fiz dança de salão, ó, já ia esquecendo, eu fiz com o meu namorado na época, a gente encarou um intensivão de dança de salão, a gente fez no Jaime Aroxa, e foi um mês de férias, foi julho inteiro, todos os dias praticamente, a gente se apaixonou pela dança de salão, e depois a gente fez um pouquinho de gafieira e samba, mas a gente não conseguiu continuar por conta de tempo, essas coisas, mas eu também gosto bastante desse tipo de dança, mas o que eu mais gosto é sapateado e dança irlandesa, são as minhas grandes paixões, grandes paixões mesmo, e eu gostaria muito de seguir a carreira, mas não são os planos de Deus, né, a gente tem que sempre ter isso em mente, que os nossos planos, às vezes, não são os planos de Deus, e aceitar, né, hoje eu tô feliz, graças a Deus, e danço aí de hobby, tá bom? Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse nosso bate-papo, e eu vou começar a gravar mais vídeos assim, tá, aqui no carro, agora que eu tenho o suporte, tá bom? Então é isso, um beijo, fiquem com Deus e até os próximos vídeos, tchau, tchau!